Oh, poxa, eu acho que inventei o balão quase infurável. Minha pele está formigando o que está acontecendo comigo. Estou inchando. Ele vai explodir. Ah, eu explodo, mas sou indestrutível, como o meu balão tinha que ser. Psicologia reversa. Ah, está tudo tão claro agora. Balões são legais porque estouram, explodem, fazem boom. Obrigado, psicologia reversa. E de hoje em diante, eu serei, cabamos, o homem explosivo. E se as crianças não gostarem, dane-se. Não, 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 é sério, é impressionante. Minha vida finalmente está mudando, doutor. Olha aqui, olha só, é sério. Eu consegui uma promoção de manhã, muito obrigado. E eu tenho um grande encontro hoje à noite. E eu tenho uma canção no coração e um fantoche na mão. Eu estou vendo e lhe garanto, Sr. Epkiss, isso me dá calafrios na alma. Pode me chamar de Stan. Me chame de Stan doidão. Stan, deve tudo a você, garotão. Embora possa parecer exagero, eu gosto mais do velho Stanley. Talvez devesse reverter a psicologia reversa. O quê? O quê? Eu vou desistir de tudo? Ah, pode esquecer, meu irmão. Está doidão, chegou para ficar. Não é mesmo, garotão? Ah, bom. É isso aí, é isso aí. Pipe, sua TV está muito alta. Eu devia arrancar o seu fígado. Ótimo. Então eu vou cortar as cebolas. E já que nós estamos falando de comer vivo, aqui está o seu aluguel. Ah, agora tem um bom dinheiro. Ah, alguém me segure. É isso mesmo, Marlon. Marlon, 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 meu amigão. De agora em diante, Stan não engole mais sapo nenhum, garoto. Ah, outro pedaço do velho Stanley de que não preciso mais. Muito obrigado. Interrompemos este programa para um boletim especial. WEDG Notícias falando ao vivo do centro da cidade. Onde um diabólico homem explosivo está disposto a destruir a cidade. Oi, também, mocinho. Entregue-se. Garde lá que vem, mojão. Sorria, pessoal. Ele vai explodir. Ele vai explodir. Ué, é só isso? O cara tem gases? Eu estou. Olá, crianças. Olhem para mim. O balão que continua um estouro. Ah, a polícia não pode com ele. Acho que terei de ser eu. Mas espera um pouquinho. Tá bom. O que eu vou fazer com ele? Jogar uma torta na cara? Isso é um trabalho para o máscara. Não está doidão. Me amarro em detonar. É bom estourar. Eu grito. Você grita. Todos nós gritamos por cabelo. Mas... Ah, perdoe, mojão. Acredito que é sorvetão na testa do gordão.